Meus amores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou ensinar pra vocês uns canelones recheados low carb, que você pode fazer um jantar super leve ou pode fazer parte do seu almoço. Eu tenho certeza que vocês vão amar. E também assim, usem a criatividade pra rechear o que vocês quiserem. Mas eu vou dar uma sugestão maravilhosa aqui hoje. Se você quiser aprender, vem comigo. Já deixa o like aqui no vídeo, comenta alguma coisa, comenta se você ama massa, se você tá ansioso por essa receita, porque assim você vai receber muito mais os meus vídeos a partir de agora. E óbvio, se inscreva no canal e ative as notificações. Bora pra receita aqui. O que vai substituir a nossa massa, que normalmente é de farinha de trigo num canelone, serão as abobrinhas. Gente, essa receita não só fica gostosa, mas ela fica linda a apresentação. E a gente vai começar fatiando ela na forma longitudinal, assim que a gente fala. Você pode usar um mandolim ou você pode cortar mesmo fininho, tá? Olha, aí a gente tem fatias assim. Óbvio que com o mandolim é interessante, porque vão ficando todas iguaizinhas. Enquanto eu vou fatiando, eu também vou grelhando aqui. Não precisa necessariamente, tá? Mas eu acho que fica muito mais gostoso. Toda vez até que eu faço lasanha de abobrinha, lasanha de berinjela, alguma coisa assim, você pode botar direto no forno. Mas eu acho que o sabor fica muito melhor quando a gente grelha antes. E às vezes pode ser só um sustinho. Então a gente esquenta bem aqui a panela, a frigideira, coloca um fiozinho de azeite de oliva. E aí a gente vai colocando aqui no pratinho, que depois a gente vai fazer. Vai fazer. Calma, que não tem muita coisa. Mentira, não é tanta coisa assim. Enquanto elas estão grelhando, vamos temperar o nosso molho de tomate. Que eu já comprei um pronto. Esse aqui tem só o molho de tomate e sal. E aí eu sinto que falta um temperinho, um alho, umas ervas, alguma coisa assim. Mas óbvio, você poderia simplesmente usar ele dessa maneira, se você tá com mais pressa e se você gosta. Vamos usar um fio de azeite de oliva. E refogar o alho. Óbvio, você pode também botar a cebola, por exemplo, se você quiser. Vou usar o molho de tomate. E aí essa é a hora da gente tacar tempero. Eu vou colocar um pouquinho de pimenta caiena, pra ele ficar mais apimentado. Cebola em pó. Tá boa a cebola aqui de casa, então a gente coloca assim. Esses temperos desidratados, eles são saudáveis, tá? É só você olhar a lista de ingredientes e ver se é só realmente ele ali desidratado. Deixa aqui apurar o sabor. E vamos pra montagem. A gente pega uma forma, que possa ir ao forno. Ela, a abobrinha, quando a gente grelha, ela fica bem mais molinha. Fica um pouco mais difícil da gente trabalhar. Mas eu realmente prefiro o sabor assim. E aí, eu decidi usar creme cheese ou creme de ricota. E um pouco de frango desfiado, que inclusive eu já comprei ele assim, viu? Podia ter botado uma pimentinha do reino no molho de tomate, né gente? Com os meus novos utensílios de cozinha. Bom, aí a gente coloca um pouco de molho de tomate no fundo. E vai colocando as abobrinhas aqui. E aí, você pode rechear do que você quiser. Pode ser só queijo, pode ser carne moída, pode ser carne de soja, se você é vegano. Tofu amassadinho, branco, temperado. O que mais? Vegetais? Cogumelo, cogumelo com queijo, cogumelo com frango. Dá uma refogadinha no cogumelo e bota aqui. Hum, vai ficar bom, hein? E aí, a gente vai fazendo esse trabalho manual. Eu gosto sempre de usar requeijão, creme cheese ou creme de ricota light, porque assim tem 30% a menos de gordura e de calorias. E fica com o mesmo sabor. Ó, até as que ficarem menorzinhas, dá pra gente fazer. Só vai rechear um pouquinho menos, talvez. Eu coloquei mais abobrinhas pra grelhar, que tava faltando pra preencher ali. E o mais legal de você colocar assim, um creme cheese ou alguma coisa do tipo, é que ajuda a dar uma liga e ficar firme. Senão fica dando aquela sensação de que você precisa botar um palitinho de dente, sabe? Inclusive, aqui no canal tem um vídeo de o que fazer com abobrinha. Que eu ensino, se não me engano, cinco receitas diferentes. Uma delas é também um enroladinho de abobrinha, mas acho que ele é diferente. Recheio... Eu botei legumes de... Verdade. Eu botei legumes de recheio. E era uma outra pegada, de você comer tipo um aperitivo, não um canelone. Para de receitas incríveis, corre lá pra ver. E vamos colocar um pouquinho de queijo. Esse aqui é queijo Minas Padrão Light. Aí a gente coloca aqui, também no meio. E agora, a gente vai colocar no forno que já está pré-aquecido a 180 graus Celsius. Até a gente ver que dourou aqui o queijo, ele deu uma derretida. A abobrinha já está cozida, então isso também é uma coisa legal. Não precisa ficar muito tempo no forno. Tá pronto o nosso canelone de abobrinha. Gente, isso aqui é a coisa mais maravilhosa do mundo. Vocês não têm noção. Olha o queijinho. Tô doida pra comer, mas tem que tirar a foto. Então assim, apenas façam e me conta depois. Eu também quero saber que recheio que vocês vão colocar no de vocês. Me conta aqui e posta a foto, me marca, tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus e até a próxima. Fiquem com Deus.